Farinha de trigo, leite, ovos, manteiga, açúcar e fermento. Vai sair um bolo daqui, mas qual será o sabor? Casca de banana e casca de mamão. É isso mesmo que você ouviu, bolo da casca de banana e bolo da casca de mamão. Duas receitas que a Débora, nutricionista da Rede Municipal de Ensino de Rio Verde, implantou no cardápio escolar do município. Nós implantamos há uns dois anos e meio atrás, elas foram idealizadas, testadas em unidades escolares e já compõem o cardápio da alimentação escolar de Rio Verde. Obteve uma ótima aceitação da parte dos alunos e com isso a gente inseriu, teve uma boa saída e com isso a gente inseriu no cardápio de Rio Verde, da alimentação escolar. O objetivo é trazer para dentro das unidades escolares o aproveitamento integral dos alimentos, já que em muitos casos, as cascas das frutas contêm alto teor de nutrientes, sendo às vezes até maior que os nutrientes da própria fruta. Mesmo sendo apenas com as cascas, o sabor da fruta também fica muito presente no bolo e a criançada adora, não é mesmo, Rodrigo? O resultado é tão satisfatório que os bolos da casca de banana e casca de mamão entraram no livro de receitas inovadoras para a alimentação escolar publicado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Ao todo, o livro conta com 107 receitas de todas as partes do Brasil, que podem ser feitas em qualquer unidade escolar pública do país. E o detalhe é que o livro é de acesso público, ou seja, se alguém de casa tiver o interesse em ver as receitas ou até mesmo fazer alguma em casa, basta acessar o site do FNDE. Essa receita hoje, que é a casca de banana e a casca de mamão, hoje está nacionalmente divulgado, ou seja, qualquer escola do Brasil vai aplicar também essa receita, outras escolas. Os benefícios são ricos em vitaminas, minerais, que melhoram o humor, melhoram a saúde do coração, previne envelhecimento precoce, melhora a qualidade do sono, muitos benefícios contêm nas cascas de frutas.